Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma novidade da Sun Special Essa é uma Travete 42 pontos, Direct Drive A SS1850T O grande diferencial dessa máquina Em relação ao que vocês possam estar encontrando no mercado É o seguinte, ela vem com o motor de passo Para fazer o levantamento do calcador E o sistema de corte O sistema de corte que é o mais preciso Ela vem também com o tensor elétrico Diminuindo a quantidade de peças mecânicas do cabeçote A máquina chega a 2200 pontos por minuto Marca macia Eu vou acionar ela aqui para vocês verem Enquanto não marca bem, precisa, bem macia Porque ela está em 2000 pontos Eu vou planejar um painel de passo manuseia Eu vou colocar aqui em 2200 Então assim, essa máquina vem regulada para jeans Mas fazendo a substituição do olho Você consegue trabalhar tanto no cactel Como na lingerie Como na moda praia Então assim, é uma máquina que ela veio Para aquelas empresas De poder aquisitivo menor Que a pessoa queram agregar uma qualidade melhor A sua produto É uma máquina que tem um bom acabamento Um acabamento para a plantada Vem com rodinhas para a melhor produção dentro da máquina É isso aí É uma máquina que você precisa adquirir Se é Special Qualidade Tecnológica do Estrançal www.sanspecial.com.br Procure um de nossos grandes revendedores e distribuidores em todo o Brasil Confira mais vídeos em youtube.com.br www.sanspecialmáquinas